Tô chegando, vem, vem Tô chegando, vem, vem, vem Sem chegar, sem sair, atividade o tempo inteiro O dinheiro não me faz, sou eu que faço o dinheiro Roupa da moda, faço cartão, gosto de andar trajada De rolê com meu carro, tranquilidade habilitada Que a vida é louca, cuidado com a madrugada Eu sou mulher bandida, não preciso ser bancada A vida é louca, cuidado com a madrugada Eu sou mulher bandida, não preciso ser bancada A vida é louca Tô chegando, vem, vem Tô chegando, vem, vem Se liga no papo da filé, isso é papo de amiga Mulher independente, não dá mole na pista Se liga no papo da filé, oi, isso é papo de amiga Mulher independente, não dá mole na pista Não vamos dar mole pra otário nenhum na pista não, hein A vida é louca Tô chegando, vem, vem Tô chegando, vem, vem Tô chegando, vem, vem Tô chegando, vem, vem Se liga no papo da filé Tô chegando, vem, vem Sem chegar, sem sair, atividade o tempo inteiro O dinheiro não me faz, sou eu que faço dinheiro Roupa da moda, faço cartão, gosto de andar trajada De rolê com meu carro, tranquilidade habilitada Porque a vida é louca, cuidado com a madrugada Eu sou mulher bandida, não preciso ser bancada A vida é louca, cuidado com a madrugada Eu sou mulher bandida, não preciso ser bancada A vida é louca Tô chegando, vem, vem